Fala galera conectada aqui no Jabrasil, o assunto de hoje é esse daqui ó, fuso horário, tá? Muita gente tem dificuldade em falar de fuso horário porque envolve algumas contas simples da matemática, né? É somar e subtrair, fica tranquilo, se eu conseguir você também vai conseguir. Então presta atenção e vem comigo. A Terra, galera, para efeito de cálculos nós iremos considerar que ela é uma esfera, até aí tranquilo? Olha só, se eu considero a Terra enquanto uma esfera, eu sei que essa volta completa, né? A esfera aí girando em torno do seu próprio eixo tem uma angulação aí ó, de 360 graus. Pega essa referência e traz para o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Para ela dar esse giro em torno do seu próprio eixo, ela vai ter essa angulação aqui ó, 360 graus, tá? Lembra daquela olhinha que eu falei assim ó, a Terra gira em torno do seu próprio eixo na rotação e isso vai durar aproximadamente quanto tempo? Hã? 24 horas, não é isso? Então olha pra cá. Vou pegar esses 360 graus, vou dividir pelo tempo que a Terra demora pra dar um giro em torno do seu próprio eixo e vou chegar a esse resultado aqui ó, 15 graus. Legal? Rodrigo, o que que isso significa? Que a cada uma hora passada no nosso planeta Terra, eu estou percorrendo aí 15 graus, tá? A nossa fórmula mágica pra você não errar o fuso horário é essa daqui ó, fuso, hora e grau. Fuso, hora e grau. Então percebe, um fuso é a mesma coisa, vou tampar aqui pra você ó, vê se dá pra ficar legal, tá? Um fuso é a mesma coisa que uma hora. Um fuso é a mesma coisa que uma hora. Vou mudar de novo, olha pra cá. Um fuso é a mesma coisa que 15 graus. 15 graus é a mesma coisa que uma hora. Então percebe o seguinte, se você seguir esse raciocínio aqui proporcional, nós perceberemos isso daqui, se um fuso igual a 15 graus, igual a uma hora, olha só o raciocínio, dois fusos, 30 graus, duas horas. Três fusos, 45 graus, três horas, tá? E assim sucessivamente até chegar em 24 fusos, 360 graus e 24 horas. Legal pra você? Então presta atenção agora em um outro bizu importante, tá? A questão, ela pode trabalhar também com você com horas fragmentadas. Vai ser muito fácil, muito interessante quando ela colocar assim. Um exemplo, tá? Se no Brasil 45 graus a oeste são 10 horas, que horas seria na Rússia 60 graus leste? Olha só, eu tô te dando valores fechados, não é isso? Olha só como é que é interessante e fácil pra você chegar a esse cálculo, beleza? Só que a questão, ela também pode trazer pra você alguns valores quebrados. Vou te dar um exemplo interessante. Se no Brasil são 10 horas e 30 minutos, opa Rodrigo, 10 horas e 30 minutos, já tenho dificuldade em fazer isso. Fica calmo e percebe esse detalhamento aqui, tá? Se 15 graus representa uma hora, se você pegar isso daqui e fragmentar em minutos, você vai perceber que 15 graus não é a mesma coisa que uma hora? Então é a mesma coisa que 60 minutos. Obviamente, você utilizando a regra de 3 básica, você chega à conclusão que 1 grau representa aí 4 minutos, tá? Então 1 grau representa 4 minutinhos, 15 graus representa uma hora, que é igual a 60 minutos. Um molezinho, tá? Vamos seguir a nossa ideia de fuso horário e cai pra cá a parte um pouco mais teórica e prática também. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo muito interessante pra você, beleza? Pessoal, então olha só. Sabemos, né, que esse movimento de rotação a Terra demora mais ou menos 23 horas, 58, 59 minutos e alguns segundos. Vamos arredondar isso para 24 horas, tá? Como o fuso, ele está disposto na nossa queridíssima planeta Terra, né? Olha pra cá, como ele está disposto? Nós temos 15 graus, tá? Perdão. Nós temos 12 fusos adiantados a leste e nós temos 12 fusos atrasados a oeste, beleza? Quem é o fator determinante para falar o que é leste ou oeste? Você já sabe, é o famosíssimo meridiano de Greenwich, né? Greenwich, Greenwich, tá? Então esse meridiano, ele vai fazer essa divisão do nosso planisfério, da nossa Terra, do planetão bonitão que você vive em leste e oeste. Só lembrando que Greenwich, ele passa ali por Londres, ele vai determinar essa nossa divisão. Ainda falando nisso, o Brasil está localizado a oeste de Greenwich, tá? Então olha pra cá, galera. Greenwich, tá? Eu coloquei um destaquezinho aqui, ele está em verdinho. Então tem 12 fusos, 12 horas adiantadas no hemisfério. Olha aqui, ó, seu lado direito. Lembra da aula de orientação e localização. Tem lá, lado leste, seu braço direito, beleza? Então olha pra cá. A leste eu tenho 12 fusos adiantados e a oeste eu tenho 12 fusos atrasados. Então todas as regiões, todos os espaços que nós encontramos a leste, seja ele qual for, eu tenho um horário adiantado em relação a Greenwich. Todo aquele espaço, tá? País, região que for, galera, que você encontra a oeste eu tenho aquele horáriozinho atrasado, tá? Uma outra dica importante, os fusos horários irão variar de 15 em 15 graus, podendo atingir no máximo 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Se você pegar isso e juntar fazendo aquela esfera, que eu dei o exemplo no início do nosso vídeo, completamos 360 graus, legal? E toda vez que você for utilizar fuso horário, esquece latitude. Nós iremos falar de um conceito chamado longitude. As longitudes são linhas imaginárias delimitadas em graus a partir de Grenos. Elas irão variar de 0, Grenos, a 180 graus leste e de 0, Grenos, a 180 graus oeste. Ainda falando disso, né? Os fusos irão variar de 15 em 15, então dá uma olhada no meu exemplo aqui, ó. 0, 15, olha só, sentido leste ou oriente, tá? 15, 30, 45, 60, 75, 90, podendo chegar ao máximo de, já te falei, 180 graus a leste. A mesma coisa do outro lado, fica tranquilo que isso é fácil, né? Olha só, vai variar, ó, 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 0, 15, 30, 45, 60, 75, atingindo no máximo 180 a oeste, beleza? Um outro bizuzão aqui que eu falei pra você. Volta para o nosso movimento de rotação, que ele é interessante. No movimento de rotação, a Terra, galera, ela vai girar, né? De oeste para leste. Então, obviamente, eu acho que agora esclarece pra gente, por que a leste nós temos as horas adiantadas? Porque a leste nós iremos ter a primeira emissão de radiação. Então, amanhece primeiro no hemisfério leste, para depois amanhecer no hemisfério oeste. Portanto, o movimento de rotação ajuda a gente a chegar nessa compreensão de fuso horário, beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, seguindo. Leste, horas adiantadas. Oeste, horário atrasado. Só lembrando, o Brasil está localizado a oeste de Gwennels. Pessoal, para você conseguir fazer um cálculo de fuso horário, seja o exemplo que for, a questão, ela precisa te passar o quê? A localização, tá? Mas a gente sabe que o vestibular, ele é o quê? Ele é maldoso, ele não perdoa, ele tá ali pra te derrubar. E o inimigo, o inimigo tá estudando, o inimigo não para, o inimigo tá pronto pra tudo. E aqui no GeoBrasil, você também vai estar preparadíssimo pra tudo, tá? Dá uma olhada aqui no meu exemplo. Brasil, está localizado a oeste, a oeste, né? Oeste de Gwennels. Então, percebe o seguinte, localização oeste. Professor, o problema, a questão não me deu essa localização. Como fazer essa questão? Meu Deus, ó céus, né? Ó my God, ó vida, o que que eu faço? Pessoal, presta atenção que é simples. Se a questão não trabalhar a localização do Brasil, eu quero que você coloque assim, ó, 45 graus a oeste. Então, você vai fazer uma questão e ela não te deu aquela localização do Brasil, você vai se virar, vai ficar tranquilão. 45 graus a oeste é onde passa o nosso segundo fuso horário. O horário oficial do Brasil, que vem de Brasília, né? A nossa capital, o nosso Distrito Federal. Beleza? Se liga nesse exemplo aqui, presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Um exemplozinho básico, tá? Iremos considerar, vamos pensar que a localização é essa. Então, pensa que no Brasil, olha aqui, ó, vou colocar um Bzinho pra você, tá? Pensa que no Brasil, localizada a 45 graus a oeste, são 10 horas. Beleza? Brasil, 45 graus a oeste, são 10 horas. Pergunta pra você, que horas seria aqui, ó, ó, meu Rzinho aqui, tá? Na Rússia, na Rússia, 60 graus leste. Pessoal, presta atenção, porque eu coloquei essas setinhas se cruzando. Não importa o hemisfério que você esteja. Eu vou repetir. Não importa o hemisfério que você esteja, o importante é o sentido que você irá percorrer. O importante é onde você está, e sim para onde você vai, tá? Simplesmente, eu estou a oeste e eu quero saber o meu horário a leste. Eu não estou indo em sentido leste. Então, você já sabe que você terá que fazer o quê? Aumentar as suas horas. Claro isso? Com calma, respira. Você vai em sentido leste, você irá aumentar as suas horas, tá? E eu já sei o quê, Rodrigo? O que você já sabe? Essa fórmula aqui, ela já está dentro da sua mente, dentro do seu coração, ela não vai sair daí, tá? Então, presta atenção. Quinze graus é a mesma coisa que um fuso em uma hora. Então, eu não vou avançar fusos a leste. Então, obviamente, eu vou somar horas. Não é mole? É fácil aqui no Geo Brasil, é fácil, meu amigo. Então, presta atenção aqui, ó. Se aqui são dez horas, galera, avancei um fuso sentido leste. Se aqui são dez, já falou aí, né? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Opa, cheguei. Vou colocar aqui, ó. Cheguei chegando, tá? Então, enquanto no Brasil, quarenta e cinco graus a oeste são dez horas, tá? A leste, olha pra cá. A leste, Rússia, no mesmo momento, são dezessete horas. E outra dica importante, pessoal, quando você for falar em fuso horário, considera, pelo amor de santo, papai do céu, tá? Considera o horário corretinho de falar. Ah, Rodrigo, são cinco horas. Você vai considerar que são dezessete horas. Ah, são sete horas da noite. Você vai colocar lá, ó. Dezenove horas. São dez horas. Dez horas que deu. Cuidado. Com certeza vai ter um gabarito ali se mexendo assim, ó. Te esperando. Fala assim, vem, marca. Marca aqui o número dez. Marca o número dez. Eu tô doido pra ser marcado e te derrubar. Errou uma questão. Milhões de vestibulantes irão pra sua sua frente e você não vai dar esse mole, meu amigo, tá? Então, olha só. Dez horas. Dez horas eu já sei que seria dez horas da manhã. Vinte e duas horas. Dezessete. Dezoito horas. Já está bem óbvio, tá? Que seria a parte da tarde indo pra noite. Beleza? Pessoal, não esquece de acessar o canal Geo Brasil. Espalha pra todo mundo, né? Conta essa novidade. O Geo Brasil tá invadindo o YouTube, beleza? Não esquece de se inscrever no meu canal. No meu não. No nosso canal. Não esquece de fazer parte desse canal de geografia que mais cresce no YouTube, tá? Então, dá um like nesse vídeo e também curte, compartilha, espalha pra todo mundo e se inscreve no canal Geo Brasil. Eu? Eu fui.